Em vários sentidos, uma casa é um signo aberto. Ela, às vezes, é um espaço de sociabilidade. Mas a casa é também um refúgio, é uma espécie de abrigo. Esse movimento de abrir e de fechar de uma casa, sístole e diástole, expansão e retração, que tornam o lar um lugar tão especial. Eu gosto muito das imagens, as abstratas, as imagens de paisagem, as montagens, porque elas me obrigam a pensar. E, naturalmente, a cada instante eu vejo de uma forma. Vejo de uma forma diferente porque uma obra de arte é absolutamente infinita na capacidade de percepção. E eu tive uma relação muito pessoal na escolha dessas fotografias. Essa imagem atrás do Albano Alfonso é um gênero que a gente chama de vanitas, de vaidade, porque ela reflete sobre vida e morte, o que é permanente e o que é passageiro, tudo aquilo que é marcado pela finitude. É uma reflexão permanente sobre a brevidade da vida e daí a necessidade de fazer boas escolhas. O piano é uma referência familiar. Apesar de eu não ser nem de longe, e nunca fui um pianista, é muito importante para eu me comunicar comigo, para eu pensar a questão da música. É uma forma de embalar a alma e disciplinar o cérebro. Entrar na sala e ver um vaso de ciclâmens, ver bromélias, ver rosas, deixa meu dia mais feliz. As flores são muito importantes para a determinação do meu humor e da beleza que elas empaçam. São vidas e jamais, em hipótese nenhuma, nunca nessa casa, uma flor artificial. Eu adoro flor natural. E elas são belas porque elas morrem, como eu. Eu vou morrer um dia e uma coisa da beleza da vida é que ela é passageira. Eu sou uma pessoa de formação católica, eu fui jesuíta e depois deixei de ser religioso, mas continuo muito simpático às representações religiosas. Inclusive me comunica com lembranças muito boas da infância, de estátuas, de imagens de santos que meu pai e minha mãe tinham. O relógio que foi presente noivado da minha avó, ele é 35. É um relógio simples de parede, antigo, não é de uma beleza extraordinária, mas tem muito significado. Segundo a tradição, só uma pessoa com o sangue schlusen, que é o sangue da família da minha mãe, pode dar cota naquele relógio, senão morre alguém da família. É uma velha tradição. E era um relógio que era parado quando alguém da família morria. Existe uma berger na minha sala de televisão. Ela foi do escritório do meu pai, foi forrada duas vezes lá, depois pertenceu à minha avó, foi forrada aqui. Então eu estimo que ela tem uns 100 anos. Então esses móveis de família simples ou não, nenhum dos dois é extraordinário, eles representam uma certa ligação com uma coisa que eu valorizo muito, que é a sua origem, a família. Elas são uma maneira de me relacionar de onde eu vim, das coisas que me formaram. Tudo aqui tem uma história e todos os objetos, novos ou antigos, se relacionam com a minha história, com as minhas viagens, com presentes de amigos, com memórias afetivas, com fotos de família. Então a casa é de fato algo que fala muito, muito de você. Ela diz muito sobre o que você é, o que você gostaria de ser e daquilo que inclusive você esconde só para você, que é a sua parte mais íntima e só revelada a você mesmo.